Muitas pessoas me perguntam assim, você acha que eu consigo alcançar os furos dessa flauta aqui muito grande? Primeira coisa, essa daqui é a mão esquerda, então você vai colocar essa parte do dedo aqui sobre o primeiro furo e essa aqui sobre o segundo furo e essa parte aqui sobre o terceiro mão direita, não é exatamente a ponta do indicador, mas abaixo aqui da primeira falange, não é isso, é isso aqui dedo deitado, pegou? Aqui e aqui, eu utilizo esse dedo mínimo aqui, mas você pode utilizar esse daqui se você quiser eu gosto de usar esse daqui porque eu já estou acostumado a usar e você também pode desenvolver se você achar mais fácil fica aí a sugestão. E muito bem, como é que você vai então saber se os seus dedos vão alcançar os furos de uma flauta como essa? É muito simples, a minha sugestão é que você utilize ou um cabo de vassoura, que eu vou mostrar aqui agora para você, ou você utilize um pedaço de cano em PVC. Então você vai medir o comprimento de 65 centímetros olha exatamente o tamanho dessa flauta aqui, vou pegar desse lado aqui, marquei com o lápis aqui vou marcar com o lápis do lado de cá também, 65 centímetros. Está vendo a altura do furo do sopro? eu vou marcar aqui, um círculo, não precisa ser uma coisa certinha não, tá? Só para saber e agora aqui, eu vou marcar os outros furos marco esse, marco esse aqui na altura, não precisa ser nada exatamente perfeito aqui aqui e aqui muito bem tá aí, essas são as distâncias dos furos que eu preciso para poder então testar muito bem, uma vez que você riscou, desenhou a posição dos furos da sua flauta fictícia agora sim você tem como fechar, como eu ensinei você fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, aqui, aqui e aqui garantiu que esses furos estão, supostos furos estão fechados aqui, você tem então, ó, o furo do sopro e agora, pronto, ó alcançou, deu certo então sim, você vai alcançar caso contrário, eu não recomendo que você encomende uma flauta como essa você pode encomendar uma flauta um pouco menor em ré ou um pouco menor ainda em mi maior ou um pouco menor ainda em sol maior ou para começar, uma flauta em dó maior soprano ou você pode adquirir uma flauta mais simples que tem a mesma sonoridade com um tubo em PVC marrom mais simples mas com a mesma afinação e a sonoridade incrível afinação perfeita o importante é que você vai praticar você vai ter uma flauta como essa e se você quiser replicar uma flauta como essa ou como todas as outras flautas que eu mostrei você pode adquirir este curso cujos links você vai encontrar nas páginas é um material completo para você fazer flautas perfeitas afinadas com sonoridade limpa desde o corte do tubo até o acabamento final com o polimento e as linhas coloridas e isso, se você tiver qualquer dúvida entra aqui na minha página instrumentosalternativos.com.br você vai encontrar o meu contato pode falar diretamente comigo tira todas as suas dúvidas e com certeza você vai ficar muito feliz com os resultados aguardo você tchau